Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Eu me chamo Marcia Diniz, se você está vindo aqui pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindos. Às quintas eu converso com vocês sobre assuntos pertinentes à nossa vida. E de sextas e sábados eu falo para nós mulheres mais 40, 50, 60, 70 sobre moda. O que vestir, como se vestir, como saber escolher a roupa certa para o nosso corpo, que também é muito importante nessa fase na nossa vida, porque sempre quando a gente se arruma e fica bonita eleva a nossa estima. Você sabe o que significa envelhecência? Não? Mas com certeza você sabe o que significa adolescência. A envelhecência foi um termo adotado por Manuel Berlink, que é a fase da vida entre os 45 e os 65 anos. É o momento em que nós nos preparamos para a velhice e também observamos mudanças em nosso corpo, como o surgimento de cabelos brancos, as nossas rugas, a redução do desejo sexual, a menor capacidade de ingestão de alguns alimentos e aparecimento de algumas doenças crônicas. Por que eu falei sobre a adolescência? Tanto a adolescência como a envelhecência, elas são fases de transição e que tem muito em comum. Veja bem, se na adolescência é uma fase de estágio para se passar para a fase adulto, a envelhecência é a preparação para nos tornarmos velhos, idosos. Pesquisas mostram que adolescentes que não viveram intensamente esta fase poderá ser um adulto infeliz. A mesma coisa acontece com a envelhecência. Alguém que não aproveite bem a nossa envelhecência, tornar-se-á com certeza um velho teimoso, aquela pessoa difícil de conversar. É muito comum o adolescente ficar revoltado porque eu considero criança, embora ele se acha maduro. O envelhecente rebela-se porque os outros acham que ele está velho e ele se sente quando muito maduro. Tal como a adolescência, a envelhecência vem acompanhada de grandes transformações. Fisicamente, na adolescência, tudo é força e quantidade. O corpo cresce rapidamente, os músculos se tornam mais fortes, começa a crescer a barba nos meninos e a libido explode. Tal como a adolescência, na envelhecência, as rugas começam a dar os seus sinais, os cabelos embranquecem. Aliás, meninas, está super em alta. Deixar agora os cabelos naturais, grisalhas. Os graus do nosso óculos aumentam, os nossos músculos começam a enfraquecer. Se a gente abaixa ou se curva, logo a gente diz ai, ai. Não é assim? As orelhas, rosto, nariz, sobrancelhas estão ganhando mais pelos. Enfim, um processo natural para quem está vivendo e envelhecendo. Na questão psicológica, a adolescência traz a ânsia de liberdade e a pressa de conquistar tudo. Muitos se tornam rebeldes e outros querem mudar o mundo. É muito comum o adolescente se distanciar dos pais por inúmeras razões. Vontade de ser independente, necessidade de se afirmar que não é mais criança, conflitos emocionais, influência de amigos, entre outras. Na envelhecência, a pessoa já não sente tão jovem, embora não se identifique como velha. Por isso, ela transporta consigo a angústia de estar próxima da velhice, mas também a segurança de quem já passou por quase tudo. Nascimentos, mortes, amores e desamores, sucessos e fracassos. Fase que aparecem as oscilações hormonais e de humor. Os filhos saem de casa, conhecido como a síndrome do ninho vazio. O casal se vê só, tendo que se reavaliar. Período que também pode coincidir-se com a aposentadoria. Pessoas acima de 50 anos estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Algumas empresas, inclusive, têm programas específicos para atrair mais pessoas desta faixa etária. Apesar de muitas empresas ainda terem resistência para contratarem trabalhadores mais velhos. Mas é preciso coragem para encarar a envelhecência, porque não é só lidar com as transformações físicas e mentais, mas também lutar contra o preconceito e a desvalorização que envolvem as questões do idoso. Nunca é tarde para começar um novo hobby. Sempre dá tempo de aprender, ingressar numa nova profissão. É preciso lutar contra as próprias resistências, experimentar e principalmente jamais deixar de fazer aquilo que gosta, aquilo que faz o teu olhinho brilhar. Ou talvez você pode estar pensando assim, ah, melhor eu ir vivendo, deixar a vida, as coisas acontecerem, mas de qualquer forma nós precisamos compreender que a envelhecência é uma fase onde precisamos aceitar todas as transformações que ocorrerão em nossas vidas. O tempo pode chegar de forma diferente para as pessoas. Não podemos impedir, mas retardar os processos. O segredo para chegar até a terceira idade com saúde com saúde consiste em três coisas básicas que eu vou estar conversando com você no próximo vídeo. Equilíbrio alimentar, atividades físicas e principalmente a autoestima. A Bíblia também nos fala sobre a velhice. No versículo de Salmos 92, de 12 a 15, ele diz assim, Na Bíblia encontramos muitas histórias e versículos sobre o envelhecer. Nós podemos acumular experiências, podemos passar e transmitir às futuras gerações, falar da nossa vida com Deus, a nossa experiência com Deus. Há pessoas que semearam ventos durante a vida toda e agora na velhice colhem tempestades. Mas podemos semear na vida coisas boas para colhermos frutos abençoadores. A velhice é uma bênção e um privilégio. Mesmo com as limitações, nós podemos sim dar muitos frutos e plantar as sementes da esperança dos mais novos. Que possamos nos preparar para essa nossa fase, acreditando sempre que o nosso Deus estará conosco. Fica aí então a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações. E todas as semanas, às quintas, sextas e sábado às 15 horas, eu estarei aqui com vocês. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus! E até a próxima!